Aí, caralho, bebê Toninho pega pau. Um dos melhores da rua. Um dos melhores. Ô, melhor. Sai, mano. Não quero malhar com você, não. O cara querendo malhar comigo. Sai, eu te odeio, cara. Para. Ai, tem um pervertido aqui. Mano, o cara tá correndo atrás de mim, velho. Para, cara. Parou. Nunca será como eu, rapaz. Ai, meu Deus, ele vai ser assim como eu. O que você tá comendo aí, hein? Chocolite? Chocolite. Ah, filha da puta, ele me bateu, velho. Arrombado, lixo. Caralho. Nasci com depressão. Ah, não. Era outro cara. Oi, mano. Para, moscão. Que da puta matou minha namorada. Que era você? Tá perto do quê? Um arara ali em cima de algo. Esse algo é o quê? Tem um peso no chão e é um grandão e é um caramarão, eu acho. Sei lá, um siri. Ah, eu tô aqui também. Eu tô aqui na frente do siri. Tô chegando na frente do siri. Aqui, aqui, aqui. Aqui na direita. Tá vendo que tem uma ilha? Vem pra essa ilha aqui, ó. Tô pulando aqui, ó. Ai, te achei. Oi, oi. Oi, oi. Roubei um beijo, rapaziada. Corre. Não. É um tarado. Ele tá... Ele é tarado. Você viu... Foda. Você viu que eu coloquei o cabelinho do Justin Bieber pra te conquistar? Baby, baby, baby. Oh. Nossa, a música até desanimou. A música do jogo até parou. Ó, se a gente apertar um e clicar, a gente malha, ó. Nossa, tem que ficar clicando, não é só clicar pra sempre? Não sei. Ih, não. Tem que ficar clicando mesmo. Não sei daqui, tá muito perigoso. Meu Deus, o cara tá... Que porra é essa? Caiu um container. Quase caiu na minha cabeça. Que isso, velho? O cara ficou grande. Ele tá jogando coisa na nossa cabeça pra nos prejudicar. Fui. Corre, ele está nos assassinando. Cadê você? Os caras me mataram. Ai! O cara tá tentando matar nós? Eu tô falando, eles estão tentando nos prejudicar. Para de pisar, Nini. Meu Deus, ele pulverizou. Que isso, gigante? Ele foi pulverizado, você viu? Olha ali, tem um cara ali que é um cavaleiro. Meu Deus, tá acontecendo uma treta do caralho? Que porra é essa? Não sei, mas eu tô fugindo. Olha isso, o cara tá jogando bola de pênis. Para de tacar leão em mim, filha da puta. Tente não mexer com alguém maior que você. Eu não fiz nada, jogo desgraçado. Eu fui pulverizada. Tava malhando com o meu lápis na mão, velho. Tá bom, como é que eu saio? É só fechar. Ah, aqui é para a gente ficar de boa enquanto está terminando o jogo lá. Quer tomar alguma coisa? Chega aí, chega aí. Vamos tomar uns drinks, gatinha. Vamos. Senta aí, vai. Sentada. Tô te segurando, tô te segurando. Você não vai cair não, relaxa. Ai, meu Deus. Relaxa. Meu Deus, caí sentada. Tô pegando na sua careca. Oh, que linda careca. Encantado. Floresta. Eu na vida real. Esse é o tema. Vamos ver. Este é o tema. Ah, e se a pessoa for feia na vida real. Foda-se. Aí ela perde o festival, simples. Ih, valeu essa roupa. Nossa, ela é assim na vida real? Com certeza não. Dei uma estrela só porque... Ela não é assim na vida real. Com certeza. Meu Deus. Vou dar cinco estrelas. Eu vou dar cinco estrelas. Mano, vamos fazer esse cara ganhar. Vamos. Nós dois a ser responsáveis pela vitória. Já pensou? Se ele ganha na sua, eu vou ficar muito feliz, se ele ganha. Fries em carriê. Essa daí tem cara de metida. Então eu nem... Vou dar uma estrela só. Eu nem vou dar estrela... Ah, não dá. Droga, eu já dei sem querer. Ai, que bonitinha essa roupa. Mas eu vou dar uma estrela ainda pela consideração do outro cara lá. Na verdade, eu só não vou votar. É que ele elevou muitos padrões, tá ligado? Essa daí tá linda, véi. Que merda. Vou dar uma estrela. Nossa, o braço dela desconectando do corpo. Não, eu vou dar uma estrela pra todos. Eu quero que o homem ganhe. Aê, 10! Dá 10, meu favor. Sim. 10 não, né? 10 vai ser a soma de nós dois. Mano, eu pensava que vai ter os dois ali no pódio. Nossa, a mina deve estar muito intimidada. Sendo que um tem duas partes da pedra. Sendo que o motion lover, só, tipo... Ele ganhou 16 pontos. Então, 10 foi nós dois, tá ligado? Só menos 6 pontos. Se fosse a vida real. A vida real. Vamos, começou, começou. Aê, vai começar, vai começar. Vambora, vambora. Assustadora, assustadora é o tema. Tô assustadora, hein, rapaziada. Mano, eu não consigo sair daqui. Amor. Não, consegui, consegui. Não, não consegui. Mano, vem aqui pra mim, por favor. Mano, é possível. Eu não, eu vou ganhar. Sai daí, cara. O que você tá fazendo? Mano, eu tô aqui numa cadeira. Vem aqui ver. Mano. Eu, 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 eu. Eu tô bugada na cadeira. Tá vendo eu? Aperte fácil, aperte fácil. A salvação, caralho. O Lili cantou. Mano, por que me tá tido tempo ali? Não, tá tudo bem. Nossa, eu tô assustador, mano. Olha isso. Caramba, hein. Não tem calça, mano. Uma calça que preste nesse lugar. Ah, eu tô fofinho. A pena é que não é fofo, é assustador. Preciso de uma roupa melhor, eu acho. Porra, essa camisa aqui se não for assustadora. Não. Crampus. O que é crampus? Sei lá. Tem 17 segundos, eu não consigo achar uma calça. Eu virei um tentáculo. 5, 4, 3, 2, 1, pimba. Meu Deus, eu tô sem blusa. Puta merda. Eu tirei a minha blusa linda porque aquela era um vestido. Agora que eu entendi. Nossa, sério que você vai ficar bugadinha. Eu tava linda, mano. Eu tava linda. Bem-vinda a todas ao desfile fashion famous. É hora de botar nas melhores roupas. Esses são os jurados. O primeiro é o panda garg. Aê. Quatro estrelas. Vamos dar quatro estrelas. Não, eu tô nesse jogo. Eu quero ganhar. Olha que competitivo, mano. Odiei. Ridícula. Olha que criança jogando. Menos um. Uh, que camisa feia. Odiei. Vem, Toninho, pega pau. Nossa, eu amei essa roupa. Eu sou... Trai hard. Trai hard? Eu sou lindo, irmão. Quer namorar comigo, emo. Sim, gatinha. Olha. Eita, pô. O cara gira. Não, ridículo. Isso daí não é nem um pouco assustador. Meu Deus, tem um árabe aqui. Assustador. E a das xenofóbicas? Pior. Que isso, mo. Ridículo. Ele nem entrou ainda, velho. Oxe, cadê ele? Ele tá invisível pra mim? What the fuck? Ele... Mano. Tá parecendo uma piriguete assustadora, só se for. Ai, não. É xenofobia porque ela também é mulher. Ah, mano. Olha isso, velho. Olha o que os caras consideram assustador, mano. Não, não, não. Agora que eu tenha ganhado. Nota 1. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Por que ele tá com essa roupa, velho? Por último, mas não mesmo as importantes. Não vota, não vota. Ela tava com a mesma varinha que eu essa porra. O meu, você tá levando muito pro pessoal esse jogo, vida. Calma. Fica quieto, que eu tenho 65 de moeda. Você tem quantos? Ai, meu Deus. Ah, vai a merda. Marmelada. Jogo lixo, mano. Olha esse cara. Ah, mentira, que eu fiquei em sétimo. A gente ficou bom lá embaixo. Ó, tô treinando pra quando eu ganhar, ó. Ah, ganhei. Com o teste bunny. Ok. É tipo o coelhinho fofinho. Sim. Coisa boa, coelho mais bonito. Vamos ver. Ah, será que eu posso me vestir de mulher? Não, cada um é cada um, mano. Tô parecendo o Sonic. Ah, olha essa carinha de filha da puta. Mô, você tá concentrada? Mano, demais, velho. Você não fala nada, faz uns 3 minutos. Um dia que você tinha desmaiado. Mano, como eu mudo a cor da minha perna? Por que a minha perna é azul? Aí eu fico feio com a maioria das coisas. Ah, eu acho que tem uma dessas cabines aí e tem um lugar pra trocar. Ah, porra. Acabei de descobrir como é que troca a cor da pele, mas agora eu... Você perdeu toda a sua roupa. Não. Mas é só ir ali que você troca. Tem na parede umas cores. Se você entrar dentro daquela cor, você pinta a sua perna da cor normal de ser humano. Mas aí buga alguma coisa da roupa? Não. Ah, eu vou chorar. Ah, não, é aqui. Ah, tá bonito de novo. Falta 6 segundos. Você já tá pronto? Já. 4, 3, 2... Ah, eu cometi um erro terrível. Eu coloquei uma blusa de mulher em mim no último segundo. Mano, eu acho que eu vou ganhar. Eu me dediquei muito, rapaziada. Cada silêncio. Tava dizendo mais do que uma palavra. Mil palavras. Cara, é sério. Muitas palavras foram ditas nesse silêncio. Eu acho que vai estar resultando no nosso primeiro ali... No nosso primeiro lugar. Da última tentativa, a gente chegou ali no terceiro. Não vota, não vota, não vota. Foi uma coisa que já nos ajudou. Não vota nos outros. Vamos entrar errado. Achei feio. Achei feio. Nossa, horrível. Ai, droga. Votei sem querer. Merda. Reggae? Meu Deus, mano. Mas que coisa é essa? Eu não vou votar, não. Pelo menos. Opa! Ai, eu também. Ai, eu mudei a cor sem querer do meu vestido. Era branco que eu queria. Estou muito liga ainda. Eu não posso votar em mim mesmo. Vou votar cinco estrelas. Cinco estrelas. Na Irlanda do Norte, você já é top 1. Bebê Toninho, pega a pau. O próprio. Pega, então. Valeu pra vocês. Ó, 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 ó. A minha bunda já aparecendo. Meu glúteo esquerdo tá aparecendo. Droga. Mano, que ridículo, velho. A gente foi o melhor, né? O que é isso no meio da barriga dele? Um bagulho verde. Espero que nada, mano. Espero que nada. Quantos, né? Esse daqui tá cheio. Tá cheio, tá cheio. Muita competitividade. Tô incapaz ainda que a gente não ganhe. Tem uma chance. Mas é mínima, né? De acordo com a nossa aparência ali, a gente tava... Ih! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, mano. Que marmelada, velho. Eu acho que os caras estão em time fechado lá, né? Com o ciclo. Não, mano. Não aceito isso. Olha lá, eu fui em oitavo. Nossa, você ficou em oitavo. Eu tava linda, mano. Eu tava uma princesa. Mano, o maluco que não tinha nada, que era o que eu assumo, ele ficou do nosso mesmo patamar, velho. Ah, mano. Isso daqui só pode ser algum tipo de brincadeira de mau gosto. Não, foi comprado, foi comprado. Eu vou embora aqui dessa sala. Eu também. Eu também.